Já no início da reunião da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, o senador Carlos Portinho fez uma série de denúncias contra a Confederação Brasileira de Futebol, entre elas a de que a CBF mentiu a CPI. Segundo o senador, ao ser questionada oficialmente, a CBF disse não haver determinação normativa de qualquer natureza que imponha às entidades de administração de futebol a obrigação de ter um oficial de integridade, que é a pessoa responsável por receber e apurar denúncias contra os clubes. Então como é que a CBF, ela diz que não existe, eu sublinhei, não existe determinação normativa de qualquer natureza? Como não? E essa circular de 2014, circular 1424 da FIFA, que determina que seja informado a ela o nome de um oficial de integridade que é a pessoa com quem as empresas, as Esporte Radar, que é contratada da FIFA, da CBF, mas através da FIFA, vai se comunicar. Conclusão uma. Um. Do período após o Romulo Reis em 2022 até 2024, com o senhor Gussen, quando entrou pelo menos, não houve oficial de integridade e pelo menos 109 alertas foram enviados pela Esporte Radar, acusando possível manipulação em partidas que a gente já viu da Série B, Série C e Série D do futebol brasileiro. Iniciada a parte dos depoimentos, foi ouvido o ex-presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias, Wesley Cardia, na condição de testemunha. Ele chegou acompanhado de advogados e com um habeas corpus preventivo concedido pelo Supremo Tribunal Federal, assegurando o direito de ficar em silêncio. Mas Cardia respondeu às perguntas dos parlamentares até o momento em que foi questionado sobre o suposto pedido de vantagem financeira feito por deputado federal à Associação, em troca de proteção na CPI das apostas esportivas da Câmara dos Deputados, noticiado pela imprensa. Eu vou permanecer calado sobre as perguntas que não façam parte do assunto manipulação de resultados, porque elas não serão respondidas. Para reforçar minha decisão de me ater apenas ao tema dessa CPI, o eminente doutor André Calegari e a doutora Marília Fontenelle, que estão aqui ao meu lado, impetraram o habeas corpus preventivo concedido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal. O fato do senhor ficar em silêncio, o senhor não entende que o senhor pode estar prejudicando um inocente ou acobertando um culpado? Também sobre essa pergunta eu vou permanecer em silêncio. O segundo ouvido na condição de testemunha pela CPI foi Anderson Ibrahim, representante da empresa Air Golden, antiga gestora do Atlético Patrocinense. Ele foi questionado por suposta manipulação em uma das partidas de futebol da Série D do Campeonato Brasileiro, contra o Inter de Limeira. A Polícia Federal investiga a partida diante de movimentação suspeita em casas de apostas. Na sua concepção, então, os gols foram por decisões erradas e equivocadas dos jogadores de patrocinência. Na sua ideia de futebol? Não, na minha ideia, sim. Do que eu acompanhei do bastidor e sabendo que tinha jogadores jogando em posições que não eram a deles de origem, numa situação onde a gente não tinha um banco, onde jogando contra um então líder, que é um adversário que a gente tinha que respeitar demais, porque estava invicto na competição, você errar contra jogadores tecnicamente melhores, você está fatal, toma gol, isso faz parte da bola. E como você disse, a Série D, infelizmente, o nível técnico é muito baixo. São jogadores que jogam... Não, não disse Série D não, disse futebol em geral. Não, o futebol em geral. A Série A também. Sim, mas se na Série A a gente vê lances às vezes até grotescos de qualidade técnica, de tomar de decisões erradas, imagine uma divisão como a Série D. Então, assim, infelizmente, eu não quero passar pano para nenhuma tomada de decisão errada de quem quer que seja, mas eu não posso acreditar que houve uma falha em conjunto dessa maneira.